Eterna Esmeralda, atriz Letícia Caldeirão, detona Televisa, após cancelamento de novela. É uma falta de respeito. Mas antes de continuarmos, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. A atriz Letícia Caldeirão está revoltada com a Televisa, após cancelarem a produção da nova novela. Ela estava certa no elenco e começaria a gravar. A novela se chamaria Nuvem e a Menina de Azul. Uma grande tristeza tomou conta dos produtores e atores envolvidos. Estou triste, enojada, desiludida. Como pode a Televisa cancelar uma novela há três dias das suas gravações? Com tudo pronto. Para mim isso é uma falta de respeito. É um erro. Escreveu a atriz em sua conta no Twitter. Letícia Caldeirão é reconhecida mundialmente por seu papel em Esmeralda. Um dos maiores sucessos da Televisa de todos os tempos. No Brasil, o SBT não só exibiu a versão original com Letícia, como também produziu um remarque com Bianca Castanho como protagonista. Que também foi um sucesso enorme. Televisa cancela a novela com elenco definido e cenários pronto. Há três dias das gravações e choca atores. O elenco escolhido, figurinos produzidos e gravações agendadas, estava tudo pronto para iniciarem as gravações da novela da Televisa, que seria estrelado por Renata Notini. O folhetim, inicialmente batizado de Nuvem, começaria a ser filmado na próxima segunda-feira no México. O cancelamento do melodrama, que estava a cargo do produtor Jorge Otiniz, foi uma surpresa para todo o seu elenco. A atriz Renata Notini, que se demonstrava muito entusiasmada com o novo desafio na sua carreira, está desolada. A atriz Renata Notini, que se demonstrava muito entusiasmada com o novo desafio na sua carreira, está desolada. A CIDADE NO BRASIL